Esse é o oferecimento dos meninos do crédito, deário pai e filho, viu? E todos os meninos do ambulante também Bora tomar cuidado no meio da rua Bora trabalhar em cima de informação É pra não pagar prego, viu? Eu acordo três, acordo quatro e vou tomar café Se com chambaria uma caninha de cor E Deus me livre desses pregos que não paga E que eu venda muito pra pagar meu vaso E na vista do povo eu sou um penhão Carrego umas panelas no meu manto mão Um prego me comprou e não pagou E não devorou muito, a gente brigou Prego, 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 prego Traga minha panela, não posso pagar esse emprego Prega, 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 prega Taga minha panela, não posso pagar esse emprego Prega, 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 prega Taga minha panela, não posso pagar esse emprego Prega, 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 prega Taga minha panela, não posso pagar esse emprego É... Coisa negada Pode tomar cuidado, menino Os pregos tão soltos na rua, viu? E vê ela lhe chamando porra dela Eu acordo treino quando o quarto eu vou tomar café Os coxambariam uma carne de poe Que Deus me livre desses becos que não paga E que eu venda muito pra pagar meu vago E na vista do povo eu sou um peão Carrego umas panelas no meu manto, não Um frego me comprou e não pagou E não demorou muito, a gente brigou Prego, 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 prego Trago a minha panela, eu não posso pagar esse emprego É É assim mesmo, viu, menino? Quando nós não podemos pagar o freque, nós temos que ir atrás e tomar a peça de volta. A dona Maria tem que entregar a peça. O freque tem que devolver. Cuida!